Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando aqui mais um vlog pra vocês no canal. Pessoal, acabei de tomar um banho logo pela manhã. Assim que eu acordei, eu fiz uma hidratação e apliquei no meu cabelo, que foi óleo de coco, óleo de rícino. Então, usei uma máscara também. Qualquer dia desse eu mostro pra vocês como eu cuido dos meus cabelos, tá bom? Eu faço duas vezes, até três vezes na semana, porque meu cabelo é muito longo, gente. Então, assim, se não cuidar, ele embaraça muito fácil. Tem as pontas também. Eu sempre tô cortando, né, as pontinhas e deixo ele longo, né, é o jeito que eu gosto. E aí tem que hidratar, tem que cuidar, né? Tem dias que eu já acordo, aplico só o óleo de coco no cabelo e deixo agir por alguns minutos. Depois eu vou lá e lavo com shampoo, condicionador. Então, assim, hoje eu tirei o dia pra cuidar, né, aproveitei que hoje tá mais calmo, mais tranquilo. Tá só eu, Miguelzinho e a Diana em casa. Então, assim, não tem muita coisa hoje pra fazer. Eu falei, não, quer saber? Já vou aproveitar logo, né, e já vou cuidar do meu cabelo. Final de semana fica muito corrido pra mim, né? Sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha lá pra fazer. Às vezes a gente sai e tem ensaio também no domingo. Todo domingo pela manhã tem ensaio na igreja. Então, são os dias assim que pra mim não dá certo. Então, eu prefiro fazer durante a semana, tá bom? E hoje eu vou vlogar um pouquinho da nossa rotina pra vocês, do nosso dia. Aproveita e já deixa o like, que é muito importante aqui pro crescimento do canal, tá bom? Se você é nova ou novo, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve também. Ative os sininhos de notificações pra ficar por dentro dos próximos vídeos e compartilhe com mais alguém. Desci aqui embaixo pra dar uma olhada nesse tapete, porque já tem uns dois dias que ele tá aqui secando. Ontem choveu tanto que eu tive que colocar ele ali, ó, na casinha, né, na área da casinha, pra ele poder continuar escorrendo. E aí eu acho que hoje pela manhã, Diana, trouxe ele pro sol. Mas parece que já secou. Eu vou aproveitar e tirar ele logo, antes que ele fique com mau cheiro, sabe? Mas ele já tá bem sequinho, vou enrolar. Porque aí o dia que a gente subir lá pra igreja, né, já dá pra levar pra usar. Coloquei aqui um feijão pra cozinhar e também, gente, retirei esse frango em tiras pra poder fazer o almoço, né? Vou deixar aqui descongelando. E aí também acabei de lavar as louças. Pia tá limpinha. Só falta mesmo secar e guardar. Mas como tem pouca louça, eu vou deixar escorrendo, tá? Aí vocês ignorem o barulho, porque, ó, tem uma criança aqui na cozinha, como sempre, futricando a gaveta. E é desse jeito aqui, é onde a gente vai e vai atrás. Então eu tô deixando ele brincar com essas tampas aqui, enquanto eu estava lavando a louça, né? Então já tá tudo organizadinho. Daqui a pouco a gente já começa a preparar o almoço. Nem vou limpar o fogão, gente, porque já vai usar daqui a pouco, né? Então eu vou deixar sujar mais. E aí depois do almoço é que eu venho limpando o fogão. Gente, vou mostrar pra vocês agora as compras que a gente fez lá no Taguacenter, tá? Pro aniversário do Miguel. E também pra amanhã a gente vai levar o Miguelzinho no clube pela primeira vez, né? E aí a gente foi convidado pelo aquele casal de amigos e agora vai a família toda. E nós compramos roupinha pra ele, né? Sunga, essa camisetinha aqui por conta do sol. E aí vou mostrar pra vocês, gente, tudo que está dentro dessas sacolas. Eu vou aproveitar, já vou tirar, mostrar pra vocês e depois já vou guardar. Porque semana que vem nós vamos começar a montar todas as lembrancinhas do aniversário do Miguel. Eu havia falado que tudo que eu pudesse mostrar, né? Dos preparativos da festa de um ano do Miguel, estaria mostrando pra vocês. Então já vou mostrar logo o que tem aqui, né? O que a gente conseguiu até agora. Tá faltando muita coisa, porque a maioria tá sendo personalizada ainda. Então a gente vai pegar só na semana que vem, vai pegar talvez só amanhã. Mas eu já vou mostrando logo, né? O que a gente já comprou. Pra não ficar, né? É, esperando e correr o risco, às vezes, de perder algo importante aí que vocês gostariam de ver. E aí, gente, ela aproveitou também e trouxe algumas coisinhas pro Miguel de uso pessoal, tá? É, trouxe aquelas duas sungas e a camisetinha térmica que eu mostrei pra vocês. Nós somos convidados por aquele casal de amigos, seguidores, compastores, que nos tem ajudado nessa caminhada, né? E são pessoas maravilhosas. Fizeram um convite novamente pra gente participar, né? Nesse feriadão com eles lá no Clube da Marinha. E dessa vez, vai a família toda. Como é a primeira vez o Miguelzinho na piscina, no clube, então ele não tinha traje de banho. Foi por isso que a Rúbia acabou comprando, né? Já aproveitou que tava no centro e trouxe pra ele. Então, pra gente não perder tempo, eu já nem vou mostrar pra vocês, né? A camisetinha e a sunga, porque eu já havia mostrado. Aqui, pessoal, ela comprou uma toalha pra ele, tá? Uma toalha de banho mesmo pra poder levar pro clube. Porque as que ele tem aqui é aquelas de bebê ainda, né? Essa daqui, ela é também infantil, daquela família que eu nem sei o nome, gente, desse desenho aqui, ó. Acabei esquecendo. Mas ela comprou essa toalha pra ele. E comprou também, pessoal, umas crocs, né? As primeiras crocs do meu bebê. Coisa mais fofa do mundo. Essas duas aqui, ele não vai conseguir usar por agora, né? Porque a menor das numerações que tinha era 20. E ele, se eu não me engano, tá usando 18. Então, como a crocs, né, de... O tamanho dela já é maior do que o normal, né? Eu falo a forma dela, um pouquinho maior. É aí que ficou mais larga ainda. Então, ele não vai conseguir usar por agora. A gente até tá em dúvida se troca em alguma coisa. Mas eu dei a opção de deixar guardado. Porque, gente, eu acho que não vai demorar muito, né, pra ele poder usar, não. Falta o quê? Dois números só, né? Pra ele começar a usar a numeração 20. E criança de 1 a 2 anos, vocês sabem como é que é, né? Tem umas que começam a ir pra escola. O Miguelzinho vai ser daqueles que vai entrar o quanto antes, né? Por conta de todo mundo trabalhar e tal. A criança também começa a andar. Ah, então, essas crocs é assim, um quebra galho, né? São fáceis de lavar, é plástico, dura bastante. Então, eu dei a opção até de não trocar. E aí, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês. As crocs que ela trouxe, né? Foram 3. Essas duas aqui, numeração 20. Eu tô apaixonada nessa daqui. Achei super fofa. Ela tira esse solado aqui, ó. Pra facilitar na hora de lavar. Toda transparente. E a correia é laranja. E tem uma girafinha aqui, gente. Olha que coisa mais fofa. Eu apaixonei nessa, né? Mais do que as outras. Acho que é por conta da coloração. Achei a coisa mais linda do mundo, ó. Até o soladinho dela é bem trabalhado. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Mas olha só que coisa fofa. Essa outra aqui, gente. Também a mesma numeração, né? Como eu falei pra vocês. E ela também não deixa de ser linda. Olha só. Toda nesse azul claro, né? Azul escuro. Tem o rostinho de um dinossauro. E bem trabalhada, viu, gente? Pensa o quanto é gostosinha. Só de pegar. E o cheiro de novo, então. Olha só. Isso aqui que eu fiquei encantada. Nunca tinha visto, né? E aí, aqui na correinha, vem o rabinho do dinossauro. Gente, olha isso. Coisinha fofa também. Aí, pessoal, como essas duas aqui não serviram pra ele, ela aproveitou e falou, não, eu quero uma Crocs, né? Pro Miguelzinho já, pra ele começar a usar. E aí eu vou ver se eu acho em outro lugar uma numeração menor. E aí ela pegou e trouxe essa daqui. Que é a numeração dele agora, né? 18. Mas, como eu falei pra vocês, a forma dela é um pouquinho maior, mas dá pra usar. Sabe? Essa correinha aqui, ó. Não deixa sair do pezinho. Essa aqui é toda azul escuro. Olha que coisinha mais linda. E ela vem com esses detalhes aqui, ó. Esses bichinhos na frente. Aqui vem um cachorro quente e um dinossauro. E essa outra já vem um dinossauro, uma banana e um carro. Gente, pra vocês terem noção, olha o tamanzinho. Na palma da minha mão. Olha isso. Mas, eu achei uma gracinha. Até o Matheus, que nunca tinha usado, falou que vai comprar uma pra ele, só de ter vistas do Miguel. Tanto que é fofa. Então, essas foram as coisinhas pessoais que ela comprou pra ele. E agora eu vou mostrar pra vocês, né? O que a gente conseguiu já adquirir. Lembrancinhas, né? Balas, doces, pirulitos. Que a gente vai colocar na mesa de decoração. Vai na caixinha também de lembrancinha. e eu acho que é isso, gente. Acho que era o que eu tinha pra falar pra vocês. Mas, vamos lá. Ela comprou esse kitzinho aqui, ó. Que contém 10 unidades, tá? São caixinhas transparentes da tampinha verde. Eu ainda não tenho noção do que colocar aqui, gente. Se vocês puderem me dar ideias, aí eu tô disposta a receber, tá? Eu ainda não tenho nem noção do que colocar aqui. Mas, provavelmente, vocês vão ver nos próximos vlogs a gente decorando, né? Montando as lembrancinhas, tubetes, enfim. Então, ela comprou, né? Um kit desse aqui, ó. Das tampinhas verdes, tá? Contém 10 unidades. Comprou um outro, tá? Também com 10 unidades, mas das tampinhas laranja. Essas aqui, gente, vão ser... A maioria das coisas aqui, na verdade, são essas colorações, tá? Muita coisa é colorido, porém, as que permanecem, né? Mais fortes, assim, destacando, é o verde e o laranja. Ela comprou também esses... Eu nem sei como é que fala, né? Esses negocinhos aqui, ó. Pra gente colocar os docinhos. Vem 50 unidades desse modelinho, ó. Comprou esse laranja e comprou 50 unidades do verde. Olha só, esses dois, tá? Pra gente colocar os brigadeiros, os beijinhos. Comprou a velhinha de um ano, que não poderia faltar nessa cor verde, tá bom? Essa fitinha, pra gente poder amarrar, né? Fazer um laço na caixinha. Tem algumas outras coisas também que ainda tá pra chegar. Então, ela comprou essa fita laranja. Acho que foi só a laranja mesmo, gente. Esses lacinhos aqui também, ó. Que, na verdade, vem 25 unidades. Pra gente também colocar nas caixinhas, tá? Nas caixinhas, nos tubetes, não sei ainda. Mas a gente vai ver, né? Onde vai ficar melhor. Mas tem esses lacinhos da cor marrom, tá? Bem pequenininhos. Tem essas girafinhas aqui, gente. Que é pra nós colocarmos nos docinhos, tá? Nos docinhos, nos cupcakes. Então, como lá só tinha girafinha, a gente ainda fez o pedido de macaquinho. E teve um outro bichinho também pra gente colocar. Então, trouxemos só a girafinha e o restante já tá sendo personalizado. Mas olha só. É bem pequenininho, tá vendo? Já vem colada nesse palitinho transparente, ó. Pra gente colocar em cima. Compramos três caixas de bis. Ó. Uma de Oreo. E duas original mesmo. pra gente montar as caixinhas, tá? De lembrancinha. Essas caixinhas aqui também que a gente vai utilizar em cima da mesa. Que também é nesse tom laranja e verde. Eu acho que aqui, gente, vem dez unidades cada uma, tá? Então, a gente comprou dois desses... É como se fosse um copinho, né? Olha só. Pra gente colocar nas mesas. Compramos esses fines, né? Essas balas, que é salada de fruta. Na verdade, é um chiclete, né? Olha só. Aqui vem... Deixa eu ver... Não fala aqui quantas unidades que vem desses saquinhos aqui, né? Esses chicletes. Ah, esqueci de mostrar pra vocês, ó. É uma outra cor de lacinho. Que é laranja. Na verdade, gente, agora que eu entendi, eu acho que é pra gente colocar nos tubetes, tá? Aqui os tubetes conseguimos achar na cor laranja. Tá vendo? Dez laranja. E dez marrom. Então, no caso, deve ser pra colocar aqui, ó. Nos tubetes. Porque as cores que a gente tem aqui dos lacinhos é laranja e marrom. Tá vendo? Pra gente colocar aqui nos tubetes. aqui tem um saco desses... Aqui tem um saco também desses de sabor tutti-frutti, né? Que é aquele espirulito de chiclete big, big. Ó, trouxemos um saco desse daqui. Dois sacos, tá? De marshmallow. Dois saquinhos de marshmallow de 220 gramas. Sabor baunilha. Nessa corzinha branco, azul, verde. Dois saquinhos desse. Aqui também compramos dois saquinhos de fim. Desse de beijinho. Olha só. Foram dois. Desse de beijinho. E um, gente, é de bananinha, tá? Desse formato aqui de bananinha. Então, foram três. Saquinhos de fim. De 500 gramas. Tem essa bala aqui também. Que é uma bala sabor framboesa. É aquelas balas macias. Sabe? Eu, particularmente, não sou muito fã. Mas criança gosta. Na verdade, acho que tudo que envolve doce. Né? Chiclete, bala, pirulí. Criança gosta. Então, compramos um saco desse aqui. Que é dessas balinhas, né? De framboesa. Tem essa outra caixinha aqui também, ó. Eu não sei o nome desse... Dessas balas de goma. Olha só. Aqui vem dez unidades, se eu não me engano. Trinta, gente. Desculpa. Trinta unidades. Tem dessa caixinha aqui, ó. Dessas balinhas coloridas. Um saquinho. Dois saquinhos de chiclete. Desse sabor melancia. Ó. Desse verdinho mistrado. Foram dois. Dois saquinhos de chiclete. Mais um saquinho desse de frutas sortidas. Que é essas balas coloridas. Ó. São bem maiores que aquelas de chocolate. Essas aqui, ó. Já, já eu vou mostrar pra vocês. Mas foi um saquinho dessa. Sabor chocolate. Essa bala aqui. Compramos dois saquinhos. Nesse tom verde. E nesse... Laranja. Eu esqueci realmente o nome dessas balinhas aqui. Gente do céu. E elas são tão gostosas. Essas aqui, eu gosto. Também compramos duas caixinhas desses fins, né? Nesses de saquinho, ó. Desses pequenininhos aqui. Tá vendo? Duas caixinhas. Com certeza pra gente poder colocar... É... Dentro do saquinho, né? De lembrancinha. Um saco de jujuba. Olha só. Dessas coloridinhas, né? 700 gramas. A gente tem mais um. Desse aqui, ó. Tá? Eu ia mostrar pra vocês. Aqui também é um saco desses, né? Com 25 unidades desses pirulitos. Não é aqueles grandão. É esses menorzinhos, tá? Não é nem o grande, nem o médio, gente. É o menorzinho deles. Esses pirulitos aqui. 25 unidades. Coloridos. E a... Ó, tá vendo? Falei pra vocês que tinha só uma fita. Tem outra. Tem uma marrom. Então, ó. Uma fitinha laranja e marrom pra gente usar na decoração. E, gente, balões, tá? Aqui tem balões desse São Roque redondo. Numeração 5. É... Verde. Verde escuro. Na verdade, foram dois saquinhos desse, ó. Verde escuro. Esse aqui, na verdade, a única diferença é porque ele é cintilante, tá? Esse aqui é um verde mesmo. E esse aqui também é a mesma tonalidade, só que ele é cintilante. Tem esse outro verde aqui, que é também numeração 5, redondo. Porém, é um verde mais claro, tá bom? Pra gente montar o arco. Outro saquinho desse, ó. Cintilante, tá? Então, a gente tem dois desses cintilantes. E dois desses aqui, ó. Numeração 5, redonda. Porém, é um escuro e um claro. Temos aqui também, gente, um liso. Numeração 7, marrom. Tá? Marrom. E um liso também, numeração 7, laranja. São as cores que permanecem, né? Assim, em destaque em toda a decoração, que é o laranja e o verde e o marrom. E aqui, pessoal, tem esses balões, tá? Da linha Fantasia. São três saquinhos deles. Deixa eu mostrar pra vocês. Três saquinhos desse. Porém, esse daqui é do safari. Numeração dele é 10. Contém 25 unidades. Mas é do safari sortido. Olha só. Aqui tem um tigre, né? Tigre. Zebra. Não dá pra definir um certo que animaizinhos são esses, ó. Mas é bem rajadinho, colorido. Esse aqui é um tigre. Se eu não me engano, esse aqui é um, ó, leopardo. Aqui já tem uma zebra. Tá vendo, ó? Uma zebra, né? Uns balõezinhos aqui das cores. Da zebra. Girafa. Olha só. Eles vêm aleatórios, né? São vários misturados, ó. Esse aqui já tem uns outros bichinhos, ó. Tá vendo? Mas esses balões aqui também a gente vai usar pra decoração da mesa. Esses aqui no arco, tá? E esses aqui em decoração na mesa. Então foram três saquinhos desses aqui imitando as cores, né? Dos animaizinhos, ó. E aí já dá pra vocês terem uma ideia de qual tema será a festa de um ano do Miguel. Desde o início, que a Rúbia descobriu que estava grávida, o tema escolhido pra decorar o quarto dele foi, né? Do safari. Então a festinha de um ano dele não poderia ser diferente. Então, gente, acabei revelando aí pra vocês, tá? A festa de um ano do Miguel vai ser do safari. Por isso que ela é toda colorida, né? Com verde, laranja. Tem uns bichinhos também pra decoração, mas a gente ainda não pegou. Mas assim que o restante das coisas chegarem, eu mostro pra vocês. Gente, eu tô vindo almoçar só agora, né? Aqui tem um arroz. Feijão. Eu acredito que todo mundo já almoçou. Até o Miguelzinho. Só eu que não. Aqui tem uma costelinha. Olha só. Bem temperadinha. E tem uma salada, né? De... Deixa eu dar uma olhada. Alface e tomate em cima da mesa. E aí depois eu vou vindo organizar. Porque olha a zona dessa cozinha. Tem panela espalhada. Que o Miguelzinho tava brincando. Porque criança vocês sabem, né? Quando pega uma certa idade, gente. Aquilo ali não tá adiantando nada. Ele consegue abrir as gavetas todas juntas agora. Por conta desse suportezinho que tá colado. Então abre todas de uma vez. E é desse jeito aqui que a cozinha fica ultimamente. O estado dela. Se ele achar o caminho, ele vem, fuça esses armários, joga tudo no chão. E aí a gente, né? Fica toda agoniada. Porque fica uma bagunça. Voltei só agora com vocês. Tava tomando um café. Né? Lanchando. Eu organizei a cozinha. Depois do almoço. Olha só. Tem só uma madeira ali mesmo na pia. Porque eu acabei de fazer pro Miguelzinho. Mas o restante, gente, ó. Tá tudo limpinho. Tudo organizado. Eu tirei a tarde pra descansar. Na verdade não foi nem descansar. Eu deitei um pouquinho. Porque eu tava com muita dor de cabeça. Então eu tomei um dorio. E tirei um tempo pra mim. Porque eu já sei que quando a minha dor de cabeça ataca. Eu já tomo remédio e fico quieta, isolada. Porque senão vai dois, três dias de enxaqueca sem parar. E aí, graças a Deus, melhorou. Eu acordei. A Diana até falou. Não, faz um café reforçado e toma. Porque hoje você não tomou café, né? De manhã. Então ela falou. Não, faz um café bem forte. E aí às vezes melhora. E graças a Deus, gente. Tomei um cafezinho. Fiz uma crepioca. Pioca. E aí tem alguns minutinhos já que tá bem leve, sabe? Eu acredito que até a noite eu já vou estar 100%. E aí a Diana acabou de sair daqui. Só tá eu e o Miguelzinho mesmo. A Rúbia deu uma saída. Essas últimas semanas tá sendo correria pra gente. Toda hora tem que sair pra resolver alguma coisa em relação ao aniversário. E aí ela já teve que correr pra rua. E daqui a pouco o Matheus tá chegando. Meu pai também deu uma saídinha. Não quero. Não quero esse bico. E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog aqui no canal. Eu não mostrei mais nada pra vocês. Foi por conta disso, tá? Eu me isolei lá no quarto. Aproveitei. Tomei um banhozinho. Né? E aí pra ver se relaxa um pouco o corpo também. Essas últimas semanas tem sido, né? É... Bem cansativa. Muita correria. Resolvendo um monte de coisa. Então quando eu tô nesses, sabe? E ainda nos dias eu fico meio atordoada. Então é super normal, gente. Acontece, né? Tem dias que a gente acorda bem. Tem dias que a gente já não está naquele pique. E aí é dessa forma, né? Um dia de cada vez. A gente vai vivendo da maneira que dá. E aí, amores. Eu vou encerrar por agora, tá? Senão eu continuaria vlogando pra vocês aí o restante da nossa noite. Só que daqui a pouco eu tenho que sair. Tenho um compromisso hoje, né? É o dia da semana que a gente tá indo participar daquele curso que eu falei com vocês, né? Com os pastores. Então eu só espero mesmo o Matheus chegar do serviço. Eu já tomo um banho. Fico praticamente assim pronta, né? E aí quando ele chega, ele só toma um banho rapidinho e a gente sai. Porque ele já chega quase no horário mesmo. Sai do serviço às seis até chegar em casa às seis e meia, sete horas. Então hoje a gente tem que participar desse culto. Meu pai vai pra... Pra esse culto não. Pra esse curso, né? Que o pastor tá dando pra mim e pra ele. O pastor Orcelio. E meu pai também participa de uma célula hoje. Então todo mundo chega em casa tarde, né? É só depois das nove, nove e meia que todo mundo tá aqui e se encontra. Então é por isso que eu vou encerrar mais cedo pra vocês, tá bom? Um super beijo. Fiquem todos com Deus. Obrigada por chegar até aqui e assistir até o final, tá bom? Fui!